Meu nome é Thaís, eu venho do Produtos Orientais. Olha, eu conheci a Sabina porque eu já tinha quase uns 10 anos atrás, um pouquinho menos, 9 anos, eu tinha um e-commerce de moda feminina e fiquei uns 5 anos tentando fazer dar certo aquele e-commerce e não foi. Aí foi em 2000 e... na pandemia mais ou menos que eu encontrei pela internet a Sabina e aí começou pra mim ser a maior referência no mundo do e-commerce. E eu sempre quis entrar em algum curso dela, né, ficava ali só, só, é, ficava olhando, é, acompanhando, ficava acompanhando. Fui no evento dela do ano passado, da Black Friday, né, teve, e foi aí que a gente acabou entrando na mentoria e... Ó, a estratégia, assim, foi muito a parte de campanha, a gente aprendeu muito, assim, que isso pra gente foi realmente que virou a chave, fez a gente evoluir, assim, não sei quantos porcentes, muito porcento. E... sem essas campanhas, a gente não teria alcançado nem, assim, nem um porcento, eu acho, que a gente tem feito. Ó, a gente saiu, a gente... quando entrou na mentoria, a gente tinha um faturamento de 5 mil, né, aproximado. Na verdade, não era nem com o site, que o site tinha acabado de montar, então a gente era praticamente zero com o site, era só, 5 mil era só com a parte de marketplace. E aí a gente ficou agora, tá fazendo, vai fazer quase um ano, né, desde outubro, e a gente alcançou, mês passado, alcançamos 90 mil. Então, foi, foi muita evolução, e a gente agora quer chegar no 100, né, tá batalhando e chegar no 100 nesse mês. Ah, pra mim, a mentoria é a que faz a diferença com o nosso negócio. Sem a mentoria, não... a gente realmente, acho que não seria, não seria nada.